Não pense! Se pensar vai perceber que quem se mata é um assassino que comete vários homicídios. Primeiro mata a si mesmo e depois aos poucos os que criam. Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidia, eu sou a Edilane e esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça O Vendedor de Sonhos. A peça é uma adaptação do best-seller de Augusto Cury, que também já se transformou em filme. Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo, tem uma chance e as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. O humano não morre quando o coração para de bater, morre quando de alguma forma deixa de se sentir importante. Eu sou um vendedor de sonhos, eu vendo o que o dinheiro não pode comprar. Augusto Cury é um dos mais renomados autores atuais do Brasil e isso é incrível, né gente? Ele vendeu mais de 35 milhões de cópias em mais de 60 países. A peça fala sobre um homem que decide dar fim à sua própria vida. E no momento que ele está em cima de um prédio, pensando na vida, em como ele vai se jogar e tudo mais, aparece um mendigo ali, do lado dele, para conversar. E esse mendigo consegue fazê-lo desistir de se matar, oferecendo-lhe para que ele compre uma vírgula. No começo da peça estão os dois personagens ali em cima do prédio. Um tentando se matar, ou querendo se matar, ou ameaçando se matar. E o outro ali, de boaça, que é o mestre. E assim que o mestre se levanta e consegue ter a percepção da altura em que ele se encontra, é muito interessante como ele consegue nos transmitir a altura. Porque assim que ele levantou e teve a vertigem, eu tive a vertigem sentada. Fiquei, ai meu Deus, meu Deus! E você vê o trabalho do ator, né? É o acreditar, é a fé cênica. O desenrola da peça é uma coisa assim, bem orgânica, que vai indo e você nem vem percebendo. E tem uma atriz que ela faz três personagens e ela é muito incrível em cada um deles. Tanto que ela é uma atriz jovem e ela faz uma senhorinha, depois ela faz uma pessoa de outra idade, tal, tal, tal. E você vê completamente diferente mesmo, eu achei incrível. Então a atriz Fernanda Mariano tá de parabéns, porque ela realmente arrasou. E outro ator que também chama muita atenção é o protagonista, o mestre. Primeiro que ele interpreta de uma forma muito divertida, ele faz a gente acreditar em tudo que ele tá falando. E é muito legal ser o mestre, um morador de rua, porque a ajuda vem de onde a gente menos imagina. Então você fica lá, um mestre, um morador de rua, dando conselhos, ajudando, fazendo com que as pessoas não cometam nenhuma loucura. Como ele nos faz acreditar que tudo que ele tá falando é real, é muito legal. Definitivamente, ele é o destaque da peça. E o ator que interpreta o mestre é o Luiz Amorim. Arrasou! A peça, ela nos traz uma energia de o que você tá fazendo pra sua vida melhorar, o que você tá fazendo pelos outros, como você pode melhorar a sua vida. É uma peça bastante inspiradora. Ela chega a ser uma terapia na peça, né? Você fica ali refletindo, tipo, ai meu Deus, mas será que eu tô fazendo isso certo? Será que eu tenho que mudar? Realmente é uma peça que você sai de lá pensando se você quer continuar do jeito que você tá ou não. E essa peça está há mais de um ano e meio em cartaz, rodando pelo país, e já foi vista por centenas de pessoas. A gente vai assistir essa peça no Teatro Fernando Torres, que fica aqui na Zona Leste. É um teatro super próximo do Tatuapé ali, do metrô Tatuapé, ou seja, fácil de chegar. E é um teatro excelente, gente. Fantástico mesmo, vale a pena vocês conhecerem. E a gente não tá ganhando nada por isso, mas vale dizer que quem assiste essa peça, ou qualquer outra peça do teatro, ganha 50% de desconto em qualquer outro espetáculo. Ou seja, vocês conseguem assistir a peça, outras peças, com preço bem bacana. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram, tudo, arroba albergo 72. Como a gente sempre fala por aqui, VAL TEATRO! Tchau!